Olá, seja bem-vindo ao canal Top Daily News. Vamos de notícia! Uma influenciadora digital de 22 anos chamada Glauciele Schini, que tinha mais de 300 mil seguidores em seu Instagram, foi presa em Governador Valadares, Minas Gerais. Mas antes de começarmos te peço por favor deixe seu like e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder nada. A polícia civil descobriu que ela estava usando sua influência na internet para incentivar ataques a escolas na cidade. Glauciele conquistou seus seguidores por meio de vídeos que mostravam seu estilo de vida simples e despretensioso, que deixavam seus seguidores sempre ligados de uma forma afetuosa em seus vídeos no cotidiano. E no meio desses vídeos despretensiosos, os agentes descobriram que ela postava conteúdos que incitavam jovens a realizar massacres em escolas. Embora ela tenha compartilhado desenhos, cosplays e vídeos de dança em suas redes sociais, a investigação policial encontrou vídeos que faziam referências claras a ameaças a escolas da cidade. Glauciele foi presa preventivamente e a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão em sua casa, onde encontraram itens como máscaras de pânico e um capuz, além de dois aparelhos celulares. A jovem é investigada por crimes como ameaça, corrupção de menores, incitação à prática de crimes, apologia ao crime e divulgação de informação falsa. Anteriormente, ela já havia sido investigada por crimes de falsa identidade e falsidade ideológica. Embora muitas pessoas tenham elogiado seu jeito simples e criativo em suas redes sociais, a influenciadora agora enfrenta sérias acusações criminais. É importante lembrar que o uso das redes sociais deve ser feito de forma responsável e consciente. Infelizmente, algumas pessoas usam sua influência na internet de maneira irresponsável. Que a lei se cumpra, e que toda essa violência acabe nas escolas. Qual sua opinião? Deixe seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal para não perder nada. Até a próxima!